Aquele sonho Aquele sonho Seguir a minha vida E o juramento Feito por nós os dois no altar Hoje sou meu Desmoronou Já reclamei Só prometes mas não te esforças Mas desvai toda e só jogas, amor Falas que vais mudar Mas sempre volto a reclamar Você quer me olhar como uma mulher Vives fora contra as mulheres, amor Vou cair fora Na seguida me aproveitar Eu quero ser feliz Mas contigo não posso Seguir a minha vida Seguir a minha vida Eu quero ser feliz Mas contigo não posso Seguir a minha vida Seguir a minha vida Todos falam Já não me boba Mas eu tentei Eu já tentei Faz um esforço Faz um esforço Porque eu tentei Eu porque tentei Então faz um esforço Eu quero ser feliz Mas contigo não posso Seguir a minha vida Seguir a minha vida Seguir a minha vida Eu quero ser feliz Mas contigo não posso Seguir a minha vida Seguir a minha vida Eu quero ser feliz Mas contigo não posso Seguir a minha vida Seguir a minha vida Seguir a minha vida Eu quero ser feliz Mas contigo não posso Seguir a minha vida Seguir a minha vida Seguir a minha vida Eu quero ser feliz Mas contigo não posso Seguir a minha vida Seguir a minha vida Eu quero ser feliz Mas contigo eu não posso Eu vou seguir a minha vida Seguir a minha vida Seguir a minha vida